Música Pois é, gente estou aqui no campo de aviação, pequeno campo aqui para baixar aviões de pequeno poste aqui Sempre que eu tive a oportunidade, lá está o Chico Museu fotografando, fazendo vídeos sobre avião chegando aqui Essa admiração que eu tenho pela aviação E aí outro dia passei aqui, tirei até umas fotos Você vai vendo depois desse vídeo, várias outras fotos que eu já registrei de helicóptero, de avião Que eu tenho uma admiração muito grande de ver De voar, eu não me vejo dentro desse negócio voando Eu acho um espaço muito pequeno e eu tenho, acho que é gastrofobia, sei lá Um negócio aí que me dá um mal estar E eu pensei assim, bom, agora passamos ali Agora de manhã estava aqui o avião, falei, bom, na volta eu vou gravar esse vídeo Porque é um prazer, uma oportunidade que eu tenho de chegar bem perto Tão perto que eu posso pegar E aqui com o Chico Web, o Chico Web já voou, né? Já, inclusive eu acho que esses mesmos também já tinham a oportunidade Naquele tempo você comprou dois, naquele tempo, né? Na época não era, não era, tipo assim, é mais por curiosidade, entendeu? Ah, certo A gente é mais novo, a gente também tem essas curiosidades, né? Talvez se fosse deixado pelo hoje, talvez eu não tinha mais Pela primeira vez, talvez eu não vou não, entendeu? Sei Mas quando a gente tem aquela idade Mais jovem, né? A gente permite isso, né? Aquelas, a gente tem sempre curiosidade Tem aquelas ilusões Eu posso até voar, mas se for valendo mesmo Rapaz, eu volto, morro bem aqui, tudo bem Agora pra curiosidade, eu não ia não Porque a gente tem curiosidade de olhar dentro Ainda agora que você relatou aí Que a gente passou, né? Ainda agora a gente olha foto, né? E agora você tá montando um vídeo Porque a minha primeira vez que eu vi ele Eu vi o olhar dentro dentro Sei Eu tenho curiosidade de olhar dentro O negócio tão ablançado Tudo digital, né? As poltronas assim ali É interessante que esse daqui, gente É o avião grande, mas está ao cabo duas pessoas Duas pessoas Pois é Pois é, naquele dia que a gente tirou as fotos com No vermelho É deles também, né? É de um pessoal de Fortaleza, gente Vê quantos que vêm pra Esperantina Que acham que são médicos E aí vêm de... Nesse transporte Baratinho Eu sei que é muito bonito Tem uma tecnologia que me encanta muito de ver Aí perguntamos qual é a velocidade É 300 km por hora Aí eu acompanho um canal que é do Aviões e Músicas Nosso amigo Lito Acompanho também um canal também Que é por trás da aviação aérea Acho que não sei se é por trás Vou deixar aqui o link Desses dois canais que eu acompanho Eu passo horas e horas assistindo vídeo De avião Chegando, saindo Alguns caindo, gente É sufocante, mas tudo bem Então, eu admiro a tecnologia do navio A tecnologia da internet A maior tecnologia do mundo Mas eu ainda fico preso aqui Como é que isso aqui voa? Imagina aqueles Boeing Com 700 pessoas Banheiro, sala, cozinha Conzinha, acho que é outro nome Eu esqueci É porque eu assisto Tem aqueles outros lá que é de Carga, né? Até trator Sei Trator, caminhão Tem aquele que é o maior avião do mundo Que teve até um problema lá Ninguém vai nem falar aqui Que foi planificado Ele já veio aqui em São Paulo Uma das vezes É interessante o tamanho dele Imagina uma tecnologia dessa Para levar milhões de pesos Toneladas, quer dizer E aí O que eu acho mais interessante É de ouvir todos os especialistas Que é o transporte mais seguro do mundo E isso não me converse Ah, mas Porque, tipo assim Você vai ver nos grandes Vamos dizer assim Das reportagens Do avião que caiu Que teve problema Você vai ver que a aviação É segura Não tenho dúvida Mas tem uma tal de falha Falha humana E aí É essa falha humana Que eu tenho medo Falha que não tem uma oportunidade Exatamente Exatamente Lembrando gente Que o pessoal chega aqui Aqui só cabe duas pessoas Que é o piloto e copiloto Deve ser É os donos O dono do avião aqui Aí eles pagam alguém ali Para ficar o dia inteiro aqui Para vigiar Porque o vandalismo Ele está presente Gente Em todo lugar E aí tem que vigiar mesmo Porque Querendo ou não Muitas pessoas passam aqui Pela curiosidade Assim como os nós Exatamente Só que nós Nós temos uma consciência Nós não vamos nem tocar Vamos levar assim Fotos e vídeos Só nós não vamos ficar com fotos Nós não vamos nem tocar Porque nós não Não queremos Até às vezes Achar que fizemos alguma coisa Deus me livre Aconteceu fora E no mês Até os pessoal Ficarem aqui Na nossa cidade Por não poder viajar Deus me livre Deus me livre Vamos sim Mostrar bem de perto Olha só Está escrito aqui Não pise Está falando aqui Não sei o que lá Experimental Aqui E essa aba Que é a marca dele Que é P-U-M-S-C Deve ser aquela marca Aquela negócio Que faz as curvas Será? Sai de fazer as curvas Esse negócio aqui Não sei Ele acha que ele Movimenta Ela movimenta Deve ser Deve ser Deve ser Tipo A canoa A canoa Não tem aquela aérea Deve ser Alguma coisa de movimento Aí está falando Que não empurre Não empurre Tem várias recomendações Aqui Agora é interessante Está falando aqui Nesse pedalo Que não pise Na asa Mas como é que Entra Vou sair uma escada De dentro Acho que não Aí o piloto Ficou dando risada Que eu falei Que eu não me vejo Aqui dentro nunca Porque Abre e fecha Toca e fecha Imagina aí A 300 km por hora Olha só Aqui É a primeira vez Assim que eu Estou registrando Um avião Muito de perto Tocar levemente Aqui E que as outras Vezes que eu vim Aqui Eu fiquei mais Fotografando Fiz um vídeo De longe Porque Né E hoje estou aqui Registrando aqui Essa tecnologia Criada Tem aquela discussão Que Que foi Por um brasileiro Chamado Santos Dumont Aí Tem outro Sérgio Que foi Não sei Quem lá Nos Estados Unidos Não importa De onde foi A primeira pessoa Que criou o avião Mas saber Que ele teve Uma ideia Das mais brilhantes Não queira saber Uma ideia fantástica E saber Que o homem Tem esse poder De criar E E dar certo Porque hoje O transporte aéreo É É É a maior revolução De Nesse momento Quantos desafios A gente está saindo De São Paulo Para Estados Unidos Estados Unidos Saindo para outros países Gente Não queira saber Da movimentação Que está aqui No planeta Graças a alguém Que teve essa ideia O ser humano Dá sim Para voar E aqui está a prova E criar uma ideia Dessa De transporte Já chega a dizer Que é o transporte Mais seguro Exatamente Vai Boa E voa E voa E voa E muito bonito É interessante Que me disser Que a gasolina Está aqui Na asa Será Vamos comentando Qualquer informação No comentário Porque a gente Aqui Querendo não Bem que deram Está meio riscado Debaixo Debaixo Deve ser Até o próprio Aí deve ser Consumido De 50 Ah certo Agora É interessante Você ver Aquele grande Grande Ele está Mais ou menos 5 metros De comprimento Ou mais 6 metros 6 metros De comprimento Quando ele está voando Não dá De meio metro Muito bem Muito bem Deve ser Deve ser E aí Eu vou ficar De bituca Para saber O horário Que eles vão voar Que eles vão voar Só amanhã Eu queria Filmar eles Saindo aqui E voando Gente É fascinante Acho que eu morasse Perto do aeroporto Todo dia Eu fazia um vídeo Da aviação Tem uns canais De youtube Que eles gravam Ao vivo Nos aeroportos Entendeu Avião chegando Saindo 24 horas É encantador É assim Impressionante 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 Saber que Que deu certo A ideia Vamos lá Chico Web Vamos lá Foi bonito Ver né É Ver, sentir E pegar Gente Muito obrigado É um simples vídeo É Mas não queria saber Assim Da empolgação Da gente Da alegria De saber Que O ser humano É esse Chegou Teve essa ideia De voar Voar sozinho Eu já achava Muita coisa Imagina aqueles Boeing Com mais de 500 Pessoas E como falou Aqui E às vezes Aqueles Cargueiro Sei quantas pessoas Tratou o caminhão E todos aqueles Aparatos E de boa E raramente Tem um acidente Quando tem Aí na toda A caixa preta Que eu acho Que isso aqui Não tem Ainda está lá Registradíssimo Gravado em áudio Falha humana Ô meus amigos Você que pilota Um avião desse Não fale não 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 tem essa falha Não faço essa falha Porque É muita tecnologia Que vai ser desperdiçada E além disso Claro As vidas Pois muito obrigado Se inscreva aí No canal Dizer que em breve Em breve Pode ter mais vídeo Aqui de avião Gente Eu tenho uma paixão Muito grande Lembrei lá Do queimar lata Do vião 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 Quem sabe Um dia O seu Luiz A dona Rosa Tem a oportunidade De voar de verdade E ele queimando a lata E a dona Rosa Lá de cima Olha aí Olha aí Pois muito obrigado Aqui fica meu registro Veja agora Outras fotos Que eu já te registrei Nesse mesmo campo Aqui meus amigos Obrigado 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 Se inscreva aqui Nos canais Chico Web TV Cultural Chico Museu Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal